Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fulino e vamos para mais um vídeo deste canal. Se você ainda não é inscrito no canal, dá aquela moral para nós, se inscreve, deixa seu like e compartilhe nas redes sociais, ok? Bom, voltando aqui com o nosso personagem showmult, podem ver que meu cast caiu drasticamente, entendeu? E por que ele caiu drasticamente desse jeito? Relaxa, calma que eu vou explicar, calma, calma. Bom, o que eu fiz aqui? Aqui no cultivo da alma eu botei aqui a compatibilidade da alma original em 60%, tá? A partir daqui agora a gente já consegue distribuir de forma efetiva o cultivo da alma nos set, nos itens que pode ser colocado. Porém a gente não vai trabalhar com isso agora, tá bom? Outra coisa que eu fiz aqui também foi a questão da fada, tá? Eu acabei evoluindo ela aqui para Deus da natureza e agora eu estou me encaminhando para o próximo nível aqui e se pá, a gente vai ficando um pouquinho mais forte. Outra coisa que eu também acabei fazendo aqui, eu consegui deixar a manopla aqui 10 sóis e estava me encaminhando para deixar o traje também 10 sóis, ok? Só que eu falei, não, e outra coisa, eu falei, ah não, vou deixar para depois. Estou até com as almas hominídeas aqui abertas aqui no inventário para poder fazer. Mas o mais importante nesse momento não é isso. O que acontece? Eu estava rodando o roleto aqui, vocês podem ver que eu estou com uma quantidade gigantesca de item aqui e eu consegui acumular aqui 5 pedras do skin universal, ok? Feito isso a gente vai dar uma melhorada na nossa manopla, entendeu? Fazendo com que ela se transforme na besta selvagem imaculada, o bastão selvagem imaculado, perdão, entendeu? E para isso a gente vai precisar de determinados itens, 10 de fogo sagrado, 50 símbolos do Marechal Fantasma e 5 pedras do skin universal. Essa pedra do skin universal você pode pegar exatamente ela aqui na roleta, tá? Como eu fiz aqui, eu gastei um cash fodido. O símbolo do Marechal Fantasma vocês vão conseguir na DG Trituradora, ok? Vocês vão vir aqui, calabouço, alma trituradora da floresta. Aqui nessa DG, tanto nos modos normal, difícil e pesadelo, vai estar droppando. Só que sempre melhor fazer de pesadelo que tem mais chance de droppar mais coisas, ok? Aqui o fogo sagrado, vocês sabem que essa semana está tendo um evento, alguns eventos que vão estar dando esse fogo sagrado. Então seria viável para vocês, entendeu? Fazer e já deixar guardado aí, ok? Bom, vamos lá então. Como essa aqui minha que está com sol, eu vou pegar essa aqui que está sem sol, ok? E vou usar ela. Vou confirmar aqui. Vou pegar os itens que precisa no baú, que o meu eu deixei guardado. Deixa eu ver aqui onde é que estão. Cadê? Ó, tá bem aqui na minha cara, ó. Falou só uma cobra. Me mordia. E cadê? E cadê? Aqui ó, temos aqui também o símbolo do Marechal Fantasma. Feito isso, temos aqui o bonitinho, ok? Vamos lá, forjar. Forjamos aqui ó, tá bonitona ela. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar, pegar aqui, vamos clicar aqui no Almonida. Vamos botar aqui, transferir. Vou transferir os sóis dessa aqui, para essa aqui, ok? Transferido. Agora, basta a gente dar uma encantada nela. Vai estar alta aqui. Vamos deixar ela mais química. Pronto, tá bonito. Agora, a gente vai fazer uma outra coisa. Vamos aqui em Gema. Rubi Divino. Vamos comprar cinco. Compramos cinco. Vamos vir aqui em Citizen. Vamos aqui em Gemas. Vamos botar aqui o Rubi. Vamos vir aqui no baú e vamos pegar dois itens. O primeiro deles aqui é o Fragmento de Gema Infinito. E o segundo é aqui o Fruto do Pecado. Então, vamos lá então. Primeiro aqui, né? Vamos lá, com cinco. Quatro, cinco. Também vamos aqui no inventário. E vamos pegar os pacotes que vem. Cadê o pacote que eu ganhei? Aqui de varinha de soquete maior, tá? A gente vai abrir uma vez. Vamos aqui em Soquetar. Puxar isso aqui para cá. Vamos liberar os espaços aqui. Pronto. Agora vamos fazer o restante. Cinco. Cinco. Vocês devem estar se perguntando. Caramba, Gabriel. Você gastou cash para comprar Gema? Se está tendo evento? Sim, cara. O que acontece? Quando eu começar a fazer o evento, o total que eu vou conseguir na semana são sete. E eu preciso muito mais do que sete. Se eu não me engano, eu vou precisar de quatro da Luva. Cinco da Manopla, que é esses cinco. Mais cinco da Relíquia. Só aí já são quatorze. Aí vai para os pets, entendeu? Que no total, só meus pets eu vou gastar trinta. Então eu preciso de muito mais do que isso. Então relaxa que gastar agora não dá BO não. Vamos botar aqui cinco agora. Da Gema da Ira. E aí a gente termina aqui. Aí baixa só. Soquetar. Que aí vai ficar sucesso. Pronto. Feito isso. Vamos dar um ordenar aqui. Está um pouco de lag. Não, está muito, muito lag. E agora ele vai pegar a Gema da Ira aqui. E vamos colocar aqui dentro. Pronto. Feito isso. Bonitão. Agora olha só. Eu vou vir aqui. No cultivo da alma. Tá? Deixa eu fechar essa aqui. Deixa eu ver outra coisa. Vai seguir. Vai seguir. Vou arrastar isso aqui para cá. E aí eu vou selecionar duas. Porque o cultivo da alma funciona como? Está vendo que aqui em cima tem força da alma, agilidade, intelecto, resistência da alma da vida? Então. Isso aqui serve para quê? Para duas coisas a princípio. Um. No momento que você deixa ela no level 30. Que é o máximo level. Vocês podem ativar esse atributo que vocês evoluíram para o level 30. E a outra função seria você escolher dois desses atributos, entendeu? E jogar dentro de alguns equipamentos, tá? Esses equipamentos são místico, insígnia, capa, asa, amuleto e manopla. Tá bom? Então, a gente, como está com a manopla aqui já evoluída, a gente vai colocar esse atributo nela. Então, vamos lá. Vou botar aqui. Arco-se HP. E clicar aqui em síntese de alma. Pronto. Feito isso, ó. Vocês podem ver. É porque não carregou ainda. Lá embaixo do... Assim, das informações da minha arma, tem a informação que eu coloquei. Lembrando que esse valor que está aqui é apenas 60% do valor total que está aqui, ok? E toda vez que vocês fazem isso para passar para o item, a sua alma da força, como a minha alma da força é a minha alma da vida, voltam para o level 1. Aí você vai ter que ir lá e upar novamente para o level 30, entendeu? Para que vocês voltem a ganhar esse buffzinho que tem aqui, ok? Botamos aqui para o level 30 de novo. Agora vamos equipar. A gente estava com 20kk antes e agora a gente está com 22kk. Pô, Gabriel, fez isso tudo e não aumentou quase nada. É, vocês têm que entender o seguinte. Se fosse qualquer outro char que estivesse com uma força muito maior, obviamente, esses atributos iam aumentar muito, entendeu? Mas aqui como o char é bem limitado em relação ao ataque, ele fica mais ou menos com esse atributo aqui mesmo, tá? Aí vamos ver como é que fica o nosso personagem. Ele está com um trequinho verde aqui, bonitinho, tá? A outra coisa que eu achei interessante comentar para vocês, aqui na alma da beija eu finalmente consegui deixá-la full, tá? Então, com isso, a gente bota mais um sistema full junto com o nosso Tenet, ok, que já está full e também consegui colocar o presente full, tá bom? Mas recompensa com tudo mais. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu posso estar passando para vocês. Acho que eu tenho aqui o corpo celeste, tem mais alguns itens aqui. Opa, viramos laranja. A gente chega em vermelho. Opa, viramos vermelho. A gente está bem caminhado aqui, chegando bem perto para a gente deixar mais um sistema full, ok? Bom, gente, dessa forma aqui eu termino esse vídeo e a gente volta no próximo vídeo aí fazendo ou falando alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E valeu, partiu. Fui.